E aí beleza, aqui que fala o Cadendo, trazendo para vocês aqui mais um gameplay de Ragnarok Online 2 e dessa vez é o Guia de Build do Monk. E essa é uma build híbrida em que ele é meio tanque e meio DPS e houve muita discussão no fórum que eu tava lendo do Up Portal com relação à definição do Monk, se ele é um puro tanque ou se ele é um puro DPS, né? Pelo que eu percebi é que compensa mais você fazer um híbrido dos dois porque as skills do Monk possibilita as duas funções a qualquer momento do jogo. Então isso acaba fazendo com que essa classe seja poderosa. Ela não é overpower igual ao RO1, aqui ele não dá one hit kill, dá um dano considerável sim, ele consegue segurar o boss MVP nas costas, mas ele não é overpower igual à primeira versão do Ragnarok, o que acabou tornando, que acabou gerando uma bela discussão, uma bela reclamação de alguns jogadores por parte dessa classe. Mas é uma classe muito poderosa pelo que eu percebi e eu vou passar aqui a melhor build que eu encontrei para essa classe. Bom, vamos lá. Diferentemente das outras classes, o Monk e, se eu não me engano, o Beastmaster, eles não precisam da primeira árvore de habilidades da primeira classe, né? Você já pode colocar tudo na segunda árvore, todos os seus pontos de skill da segunda árvore da classe Monk, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui na coluna da esquerda, tem a Iron Skin, que ela é passiva e ela vai aumentar 50% a sua defesa, já começa aí. Tem o Heavy Tackle, ele vai precisar de 3 espíritos, né? Para usar o ataque, é um dano por área, vai atingir 3 inimigos e vai dar 47% de dano. Tem o Summon Spirit Sphere, que o cooldown dele é 120 segundos, é grande, mas ele vai obter 3 esferas e vai resetar a cooldown de todas as outras skills. Tem a Lighting Walk, cooldown de 20 segundos e se você se move à frente do inimigo e dá um dano de 17%. Essa é uma ótima habilidade para você colar junto do seu inimigo. Lógico que você não precisa de 5 pontos, porque a função desse ataque é justamente só colar no inimigo. E você tem a Troll Spirit Sphere, que o cooldown dele é muito pouco, é 10 segundos, obtém uma esfera de fogo e vai dar 17% de dano e mais 10% de dano por 15 segundos. É uma habilidade até que boa, só que... Agora na coluna do meio aqui tem a Ranging Blow, que é o seu ataque principal, você vai obter uma esfera e vai dar 25% de dano. Na sequência tem Crush Blow, que também é o seu ataque principal, você vai obter duas esferas e 21% de dano. A Lightning Crush, aqui embaixo você vai ter o cooldown de 3 segundos. A cooldown das duas de cima é instantânea, é zero, então você pode usar à vontade. A Lightning Crush dá 20% de dano e é um ataque diário que vai atingir 3 inimigos. Tem a Fury Explosion, é 60 segundos e vai dar mais 30% de dano por 30 segundos. É uma habilidade muito boa. Temos também a Fury Strike, que aqui ele vai precisar do estado de fúria, que é obtido quando você usa o Furry Explosion anteriormente, né? E vai dar 120% de dano e vai dar um stun do inimigo de 3 segundos. É uma ótima habilidade para finalizar o inimigo e você dando o stun, você pode na sequência dar o Rage Blow, que com o Furry Explosion ativo você vai ter mais 30% de dano, então é um combo de dano aqui muito alto. Temos na coluna da direita a Spiritual Cadence, ela é passiva, você vai gastar 1 pontinho só para aumentar 2 de ataque a cada 1 ponto de inteligência, então você já imagina a build muito forte do seu Monk, você colocando bastante ponto de int, bastante ponto de força e o dano do seu personagem vai estar lá no alto. Intimidation é o provocar do Knight, você só vai precisar de 1 ponto, isso é só para atrair a atenção dos inimigos para você, né? Isso é bom para quando você for tankar em dungeon, né? Para sua party. Aí temos a habilidade Flee, logo abaixo, que você não vai utilizar, tem a Protection Key, o cooldown é gigantesco, é 120 segundos, requer 1 esfera e vai diminuir o dano em 50% por 10 segundos. Essa é uma habilidade de defesa ótima para quando você estiver tankando ali um MVP, um boss de dungeon e esse aumento de 50% diminui, 50% do dano que você recebe por 10 segundos vai aumentar a sua sobrevivência na batalha por um bom tempo, né? Tem a Steel Body, que é 3 segundos de cooldown, leva 4 segundos para o cast dela e vai aumentar o HP em 35%, a defesa em 200%, o Threat Value em 300% e vai diminuir o dano de 10% por 10 segundos. Então, se você fizer a combinação de... você já tem a Aerial Screen passiva, você já tem 50% a mais de defesa, você já tem o... se você usar na Sequence o Protection Key, você já tem menos 50% do dano e você ainda aumenta 200% a sua defesa, você vai receber um dano ridículo, lógico que sendo um boss o dano vai ser alto, mas você vai aguentar mais do que um Warrior até um Knight, né? Um Templário aí de... um Templário aí de puro tank, você aguenta mais que ele por conta dessas skills e... então você tem um personagem com alto poder de dano com o Raging Blow, o Crushing Blow e o Azul Strike e você tem um personagem com alto poder de defesa. Basicamente, a sequência de ataque é... você começa com o Raging Blow e o Crushing Blow, você vai obter as 3 esferas necessárias, as 3 esferas necessárias para habilitar o... o Furio Explosion, que vai, por sua vez, habilitar o Azul Strike e você finaliza com o Azul Strike. Na sequência, você pode usar o Sumo Spirit Esferas, você vai resetar todas as skills e ganhar 3 esferas, você dá outro Furio Explosion, outro Azul Strike e recomeça a sequência com o Raging Blow e o Crushing Blow. Provavelmente, você vai ter a... o cooldown rolando de 120 segundos, então você vai ter que usar o Heavy Tackle para ganhar as 3 esferas e tudo mais. Bom, é... a vantagem dessa build é... ela é uma alta capacidade de receber danos, é o melhor tanque do jogo, você tem alta capacidade de dano com o Azul Strike, você pode reparar que... Isso a gente tá falando de dungeon, mas numa... num PVP ou numa... uma dungeon... num boss qualquer do jogo, né, no gameplay, assim, fora de dungeon, fora de ambiente... de PVP também, você... o primeiro Azul Strike, o segundo, no máximo, você derrota qualquer mini-boss do jogo. Você também tem uma alta capacidade de aguentar mob por conta dessas habilidades de defesa. E como você tem a habilidade Spiritual Cadence, que dá 2 pontos de ataque para cada ponto de int, as melhores builds para essa classe são 40 de força, 40 de int e 8 de vitalidade. Ou você pode colocar 41 de força e 41 de inteligência, o seu ataque vai ficar absurdo, porque você tá ganhando o dobro de ataque por conta da... Não é recomendável o uso de Agile para os atributos do Monk, porque os ganhos que você vai ter com Agile são poucos e, como deu para perceber, todas as skills utilizadas para essa classe é puramente para tanque. É... É... Vite e Whis... Vite e Whis são desperdício de ponto, você... É... É... Vai ganhar muito pouco HP com Vite, e o Wisdom é a... O atributo... Menos utilizado, é o atributo mais... dispensável do jogo e nenhuma build precisa de isso. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse guia aqui do Volk híbrido, eu gostei muito dessa build e cada vez mais, toda vez que eu vou montar um guia de build aí pra vocês, me dá vontade de jogar cada build que eu faço aqui porque eu percebo vantagens em cada classe que me dá vontade muito de jogar e experimentar, e deixe aí seus comentários, dê like no vídeo se vocês gostaram, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, vocês vão receber updates de todos os vídeos, de quando está saindo um vídeo novo, eu gosto muito de fazer esse guia de build pra vocês, que também me dá um conhecimento do jogo do Ragnarok, então se você também gosta de Ragnarok 2, se você quer aprender a jogar, deixe suas dúvidas nos comentários, eu vou montando vídeos em cima das dúvidas de vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.